Teve uma apresentação, a minha primeira vez que eu me apresentei aqui no Canadá, que é uma apresentação dos caras, dos caras, dos caras, do estilo, das espaçadas, das pessoas. E é isso pra mim, como mais um desafio superado, que ele sai de novo. E existe como cultura da faculdade, porque o público César só tinha, mas não tem nada que eu acolhe, mas não tem nada que eu acolhe, mas não tem nada que eu acolhe.